Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, vamos falar sobre o report que saiu, sobre o lançamento do Playstation 5, isso obviamente não é confirmado pela Sony, porque ela obviamente não vai publicar essas coisas de problemas publicamente, mas foi publicado pelo Bloomberg, que normalmente tem as fontes sobre esse tipo de coisa corretas, então dificilmente isso aqui não é verdade. Não quer dizer que isso aqui não possa mudar e que não possa ser melhorado com o tempo, mas não é muito positivo isso, devido a pandemia do Covid-19 no mundo aí, obviamente pandemia no mundo, a Sony vai ter problemas de distribuição no Playstation 5 e teria um estoque limitado até o final do ano fiscal, que iria até ali em março de 2021. Então durante o seu lançamento, que seria, sei lá, novembro desse ano até março de 2021, o estoque seria bem mais limitado do que o do Playstation 4 e vamos lembrar que a Sony não deu conta do Playstation 4 na época que lançou. Quando lançou o Playstation 4, não tinha estoque em lugar nenhum, eles não conseguiram atender a demanda, eu sei disso muito bem porque eu fui nos Estados Unidos pra comprar o Playstation 4, eu fui em dezembro, foi tipo um mês depois do lançamento, eu consegui comprar, mas eu tive que ficar em fila 5 horas da manhã, foi uma doideira, não foi fácil, não era assim, ah, vou aqui na loja e vou comprar, né, devido a alta demanda e a incapacidade que a Sony teve de cumprir, né, a demanda de fabricação. Mas tá aqui, ó. A reportagem do Bloomberg indica que no primeiro ano o Playstation 5 vai ter um número de unidades de estoque limitado devido aos altos custos de produção do console nova geração. Fontes da reportagem dizem que como medida de contenção de custos, a Sony produzirá um número menor de dispositivos pelo fato de o preço de seus componentes ser relativamente caro. Bloomberg reporta que a companhia declarou seus parceiros de montagem que pretende fabricar de 5 a 6 milhões de unidades até o fim do ano fiscal que termina em março de 2021. Só pra termos comparação, vou falar que nos dois primeiros trimestres do ano do lançamento do Playstation 4, vendeu 7.5 milhões. Ou seja, eles vão produzir menos do que o Playstation 4 vendeu na época e no Playstation 4 já tinha um problema sério de abastecimento. Então assim, se isso aqui se confirmar mesmo, vai ser um grande problema pra Sony porque a pior coisa que você pode ter é ter um produto que as pessoas querem e você não ter como vender ele. Você não conseguir atingir a demanda. E isso aí é bom pra quem? Pra Microsoft. Que se ela conseguir atingir a demanda, ela vai... Vai... Cara, imagina. Quero um console nova geração. Ah, quero prestar o 5. Pô, não tem. Quando é que chega? Não sei. Mas tem o Xbox aqui. Então isso aí é uma boa oportunidade pro Microsoft. Tá aqui, ó. Questão do preço. O preço ainda não foi definido, mas os desenvolvedores estimam que o preço fica entre 500 dólares e 550. Algo que a gente já tinha falado aqui. Que assim, pelo que os novos hardware têm sido mostrados, tanto o Xbox quanto o Playstation, que se fosse 500 dólares, ia ser bom. Porque eles estão prometendo um negócio muito louco. Apesar de 500 dólares ser mais caro. O ideal seria 400, mas é difícil com hardware que eles colocaram nesses consoles fazer o console a 400 dólares. Mas tá aqui, ó. Devido aos componentes mais caros. O Damon Tong, analista da firma Macquire Capital, por outro lado, acredita que tanto o Sony quanto o Microsoft vendam suas plataformas a 450 dólares, mesmo que elas percam dinheiro com esse preço. É. O que aconteceu? É comum, é comum em gerações, as empresas perderem dinheiro na venda dos consoles. Aconteceu aí por muitos anos isso. Eles vendem um console ao preço mais barato do que o que eles pagam. Eles vendem com prejuízo, porque eles ganham dinheiro com as coisas que são vendidas pelo console. E, obviamente, agora, na era digital, isso é muito mais do que era antigamente. Então, eu acho que é totalmente válido tanto o Microsoft e o Sony perderem dinheiro. Porque o Playstation 4 e o Xbox One, eles ganharam dinheiro pela venda de cada console. Um pouquinho, tipo, sei lá, 20 dólares por console. Mas eles não tiveram prejuízo. Mas agora, com a situação atual, eu acho que vale a pena eles tomarem o prejuízo aí pra poder vender mais. Porque realmente, imagina, se... Imagina se se reverte nessa geração. O Playstation 5 chega a 500 dólares. E o Xbox Series X chega a 400. É uma diferença muito grande, cara. E vai vender muito mais. Tá aqui, ó. A estratégia da Sony, de acordo com fontes, é manter o Playstation 4 como uma ponte para usuários antigos e novos. Enquanto a oferta do Playstation 5 continuar limitada. Tá aqui. A pandemia do coronavírus não afetou os planos de produção da plataforma. Indica a reportagem. Pelo menos por enquanto. Por outro lado, os planos promocionais e de divulgação do novo console foram significamente afetados pela pandemia e seus efeitos. Principalmente o fator quarentena e isolamento social. A matéria diz que Sony pode ser forçada a não fazer no evento público de revelação oficial do console e seu preço. E que o anúncio do controle do DualSense teve que ser feito às pressas de acordo com fontes. Funcionários da empresa estão trabalhando remotamente para mitigar os efeitos da pandemia. De qualquer forma, os planos da Sony, assim como a Microsoft, são de lançar suas novas plataformas até o fim de 2020. Olha, eu acho que é... Se não tiver um evento para anunciar o Playstation 5, mostrar o Playstation 5, eu acho que é lamentável, tá? Porque não precisa ser um evento com... Faz uma live. Faz um evento digital. Cara, a Nintendo já fez isso há anos. É simples. É simples, Sony. Pelo amor de Deus. Sabe? Pelo amor de Deus. Faça a porra da apresentação direito dos seus produtos. Porque, porra... Não, eu entendo que a questão do marketing foi afetada, né? A questão de divulgação do marketing de pesquisa foi afetada por causa da pandemia. Mas, caraca, vocês não fazem nada. Fazem nada. Faz porcaria de apresentação digital, cara. É simples. Pelo amor de Deus. Sabe? Pelo amor de Deus. Existem diversas maneiras de lidar com a questão da pandemia e do isolamento social. Diversas. E a Sony não usa nenhuma. Nada. O marketing da Sony, nos últimos dois anos, está lamentável. E aí, com problemas de produção, realmente, vai complicar mais ainda. Assim, de novo, né? Não tem problema de produção. É o que... Eu... Sei lá, cara. Eu não consigo entender. Como é que a gente fala assim? Não temos problema de produção. Mas a nossa produção vai ser reduzida. Lembrando, galera. Isso não é confirmado pela Sony. Isso aqui é um repórter de fontes, ok? Porque, assim, eles falaram que os componentes são caros. Irmão, o problema com os componentes são caros, cara. Pelo amor de Deus. Faz! Tem que ter risco. Tem que correr risco. Faz o bagulho. Sabe? Vamos ver como é que vai ser isso. Tomara que... Não. É. Assim. Vamos torcer para que até o lançamento eles consigam se estabelecer melhor e conseguir atender a demanda. Porque eu falei isso, né? Já há um tempo. Que a pior coisa que poderia acontecer com o Playstation 5 é ter problema de demanda de novo. E se isso aqui for real, vai ter um problema de demanda... De oferta, no caso. Eles não vão ter, né? Demanda eles vão ter. Problema de oferta. Eles não... Vai ser pior do que o Playstation 4. E do Playstation 4 foi péssimo. Não teve lançamento global. Né? E, pelo visto, não vai ter de novo. Porque vocês não estão... Vão... Vão produzir menos do que foi no Playstation 4 e o lançamento global é descartado. Lembra que no Japão eles demoraram meses para levar o Playstation 4 para o Japão? A terra natal? Que vai vender horrores lá? Então, assim... É... De novo, cara. Sabe? De novo. Quase oito anos depois. Sete anos. Vai ser sete anos. Sete anos depois. Exatamente os mesmos problemas, cara. Como é que vocês não se prepararam para isso? De novo. De novo. Claro que a pandemia atrapalhou. Lógico. Lógico. Mas, se eles estão mandando essa aí que a produção não foi muito afetada por causa da pandemia... Pelo amor de Deus, cara. Não pode ter problema de oferta, cara. Não pode. Tem que ter, cara. Tem que ter os consoles, cara. Tem que ter produto. Sabe? Tem que ter. Isso afeta todo mundo diretamente, cara. Não só quem não vai conseguir ter o console, como os desenvolvedores que também... Obviamente, estão desenvolvendo o PlayStation 5. Eles querem que mais gente compre para eles poderem vender mais. Né? Bom. Infelizmente, quando se trata de Sony e PlayStation 5, a gente tem que analisar e falar essas coisas que aparecem aí. Porque a Sony mesmo faz um péssimo trabalho de divulgação e de comunicação com seus produtos atualmente. Né? Vamos ver. Eu vou torcer para que melhore isso aí, porque eu sei bem como é que foi a distribuição do PlayStation 4 no lançamento. Eu sei porque eu estava lá. E foi muito ruim. E se isso aqui for verdade, vai ser péssimo para a Sony e para o PlayStation. Bom, galera. Finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias, vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima. Começa o jogo com mais um vídeo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti